E eu me lembro sempre de um biólogo americano, que está num livro recente do Jared Diamond, falando sobre colapso de civilizações, tudo isso. Biólogos americanos desceram, vieram para a selva amazônica, vieram para a Guiana, no início do século passado. E acharam estranhíssimo um fenômeno no meio da selva, uma formiga vermelha, com a bunda grande, a bunda vermelha, e elas faziam algo que não é natural na natureza, não é comum. O único animal que se suicida, que faz esse tipo de coisa, que fica angustiado, é o homem. Os animais lutam pela vida até o final. E essas formigas ficavam girando na selva, num círculo assim, mais ou menos, com um quilômetro de diâmetro, um negócio enorme. E andavam um dia, dois dias, três dias, uma atrás da outra, até morrerem. Morriam de exaustão. Eles ficaram só um biólogo americano mesmo, com muito dinheiro para financiar, para estudar um fenômeno desse. Os caras entraram na selva, passaram lá um ano, dois anos, três anos pesquisando. Descobriram finalmente o que era. Elas saem de manhã, buscando alimentos, aí uma acha lá um favo de mel na selva, volta para a colônia, se comunica através de feronômios, quimicamente, são comunicações químicas, balança lá a antena e tal, saem andando, e a própria seleção natural fez com que elas levantassem a bunda, e a bunda é bem vermelha, para uma seguir a outra. Então, vai uma seguindo a outra, uma seguindo a outra, uma seguindo a outra. E aí, eles vão, acham lá a comida, fazem aquela fila na selva, e aí começam a voltar para casa. Só que a selva é alta, é densa. Então, de repente, desviando, quando tem um grupo, uma coluna enorme marchando em direção à fava, de mel lá, que eles encontraram, quando estão voltando, de repente, para desviar de uma árvore, elas acabam engatando na coluna que estava indo. Então, a coluna que estava voltando, em vez de chegar em casa, engata na coluna que estava indo. E aí, vai de novo para perto da fava, aí volta em direção à casa, aí vão de novo em volta à casa. Ou seja, essa formiga da bunda grande vermelha parece o social-democrata no Brasil. Então, a bunda grande vermelha, um vai atrás do outro. Eles vão, eles vão um atrás do outro e começam a girar. As formigas morrem em três dias, mas nações se perdem por décadas. Ficam décadas, até se exaurirem. E eles vão trocando. O fenômeno...